Notícias do Tigrão, oferecimento Braengi, pré-moldados e obras industriais. O Gustavo foi pegar um pênalti aí no final da primeira etapa e esse pênalti acabou garantindo o placar, que se estendeu até o final da partida. Um a um terminou o jogo e agora o Criciúma já começa a se concentrar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário, o Ituano e esse jogo vai acontecer no estádio Novelli Júnior na cidade de Itu. Uma dúvida que fica agora para este confronto é sobre a utilização ou não do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel que acabou sendo, não poupado, ele foi suspenso na verdade pelo terceiro cartão amarelo nessa partida contra o Náutico. Em razão aí de ter sentido uma contratura e meio que deu uma forçada no cartão aí, acabou ficando de fora. E aí com isso, agora o técnico Cláudio Tencati ainda vai avaliar juntamente com o departamento médico para ver se o Marquinhos Gabriel se junta à delegação do Criciúma no interior de São Paulo em Itu ou não. Ver se tem condições, se reúne condições de jogo para a partida do próximo sábado. O Marquinhos Gabriel que ainda está sendo avaliado, mas a tendência é que talvez ele também seja poupado deste jogo do próximo sábado. Jogo que foi antecipado, aliás, viu, das quatro e meia para as quatro horas da tarde contra a equipe do Ituano. O Ituano, inclusive, que subiu juntamente com o Criciúma da Série C para a Série B na temporada passada. E agora o Criciúma também começa já a pensar no mercado de transferências. A abertura da janela está se aproximando e o Tigre vai para o mercado. Um zagueiro, de acordo com o Alexandre Farias, em conversa aqui mesmo no tabelando, disse que já está acertado com o Criciúma. E a informação que surgiu no dia de hoje, também já publicada aqui nas redes sociais do tabelando, dá conta de que o Criciúma está buscando aí um meio campista. Um volante com vínculo natombense de 25 anos de idade. O volante, Gustavo Cazonato, jogador de 25 anos de idade, que está na tombensa e teve a base feita na equipe do Santos. De acordo com informações, é um atleta que interessa e deve chegar para reforçar o Criciúma também nesta temporada de 2022 dentro do Campeonato Brasileiro. Outros atletas deverão ser contratados. Pelo menos mais cinco jogadores deverão chegar aí para compor o elenco do técnico Cláudio Tencati. Pelo menos mais dois zagueiros e também três atacantes aí para compor o elenco do Criciúma para esta temporada de 2022. Então, próximo jogo do Tigre, no próximo sábado. Criciúma e Ituano, jogo às quatro horas da tarde no estádio Novelli Júnior. Com as informações do Criciúma, para os amigos do tabelando, repórter Tiago Inácio.